Olá amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, estou aqui para falar de mais um ponto importantíssimo de acupuntura que se chama VC12, vasoconcepção número 12. Se você quer saber as funções desse ponto, e eu digo para vocês que são importantíssimas porque trata-se do seu sistema digestório, e se você tem problemas digestórios você vai precisar dele, tem curiosidade de saber mais? Esse vídeo é para você, então vem comigo! Muito bem pessoal, então hoje nós vamos falar de VC12, e eu vou pedir para que vocês cliquem no sininho, inscrevam-se no canal para serem notificados de novos vídeos toda semana, e se puderem, e se acharem que esse vídeo é interessante, compartilhem ele com os amigos de vocês, assim vocês ajudam o Facilitando Acupuntura a crescer e levar saúde e medicina chinesa para os lugares mais remotos do planeta Terra. Então sem mais enrolação, vamos falar de VC12, e como vocês sabem, eu estou usando esse livro para poder fazer essa série, que é o Manual de Acupuntura Direto ao Ponto do professor Paulo Renato Lima, editora Zen. Tá gente, ele não vem com isso aqui, tá? Isso aqui fui eu que coloquei para facilitar a minha vida, para gravar vídeo para vocês aí, e para montar os meus materiais de curso também. Abrindo aqui na página 289, a primeira coisa que você precisa saber é onde fica a VC12. VC12 fica 4 polegadas, 4 cun ou 4 tisun, acima do umbigo, na linha média anterior do corpo. Ou seja, é literalmente passando aqui, como se você fosse dividir no meio o seu corpinho. O que são 4 polegadas, né? Ou 4 tisun? São 5 dedos juntos, assim ó, desse jeito, acima da parte mais alta do seu umbigo. Maia, por favor, coloque aqui para a gente o VC12, porque o povo quer saber aonde fica esse ponto, e além de saberem aonde ele fica, vocês também querem saber para que ele funciona. Então, eu vou ler para vocês. VC12 tonifica o estômago e o baço. Redireciona o qi do estômago. Elimina a umidade e fleuma e tranquiliza o shen. Shen é mente na medicina chinesa, ok? Então, vamos por partes. Se é um ponto que tonifica o estômago e o baço, ele tem aí funções de melhorar o funcionamento do seu sistema digestório. Se você sente lentidão para digerir gases, estufamento do estômago, comeu uma ervilinha desse tamaninho, mas parece que você comeu um boi, se você tem queimação de estômago, se você tem um intestino preso ou intestino muito solto, tudo isso é disfunção do seu estômago e do baço. Como o VC12 tem uma função de tonificar as funções de estômago e baço, com certeza vai fazer, em especial, quem tem uma digestão muito ruim, uma obsessão muito ruim, melhorar desses sintomas. Além disso, estômago e baço são responsáveis emocionalmente pela sua capacidade de aprender e memorizar e de executar tarefas. Se você está com a memória muito ruim, se o aprendizado está muito difícil, não consegue focar no aprendizado, e se você fica enrolando para fazer as coisas, ah, eu preciso fazer isso, eu tenho uma preguiça de fazer isso agora, esse ponto vai ajudar você a criar mais coragem de fazer as coisas, largar a mão de ser preguiçoso e também vai ajudar você a estudar, a você memorizar, você aprender. Professor, eu posso usar esse ponto em pessoas que têm déficit de atenção, pessoas que têm dislexia? Pode, porque ele tem essa ação de tonificação do sistema de estômago e baço, do elemento terra, que é responsável pelo aprendizado. Então, sim, você pode usar. E aí ele fala, redireciona a energia do estômago. Se você é estudante de medicina chinesa, você precisa entender que cada órgão e cada víscera do nosso corpo manda energia para um canto. E a energia do estômago, ela é para baixo, né? Se você come, cai lá aquele alimento no seu estômago, aquilo precisa descer, que depois que você digere, vai sair como fezes lá pelo intestino ou vai sair como urina pela bexiga, certo? Se o estômago funciona mal, ele manda o que a gente chama de energia contracorrente ou ti rebelde, energia rebelde. O que isso significa? Ao invés de jogar a energia para baixo, ele está jogando a energia para cima. Aí vai ter soluço, vai ter arroto, vai ter refluxo, vai ter sensação de ácido parado na garganta, vai ter pigarro, vai ter saburra grossa e saliva grossa e doce na boca, porque tudo ao invés de descer, está subindo. Se você tem esses sintomas de refluxo, de soluço, né? Tem gente que soluça há anos, né? De soluço, de sensação pegajosa na boca, de refluxo, usa VC12, que VC12 chega lá do teu corpo e fala, ei, desce essa energia ao invés de subir, meu filho? Porque descendo, ele vai fazer a função normal do estômago. Muito bem. Nós temos aqui também como elimina a umidade e a fleuma. O que acontece quando você tem umidade e fleuma localizado, em especial, no seu sistema digestório? Você vai ter diarreia, em especial, diarreia. Ou você vai ser aquela pessoa que passa dias constipado e quando o intestino funciona, parece que alguém colocou uma bomba lá dentro. E aí você vai ter aquela diarreia explosiva. Então, o que vai acontecer? Quando você tem umidade, você vai ter uma eliminação do que a gente chama de rolha, né? Do intestino, das fezes. E depois vai vir uma diarreia poderosa e líquida. O que a gente associa um pouco aí é o intestino irritável. Então, se você sofre dessa prisão de ventre acompanhada depois de uns dias aí de uma diarreia, você pode usar o VC12. E se você tá tendo diarreia crônica, tá tendo fezes amolecidas há muito tempo, você também pode usar o VC12, porque ele elimina a umidade e a fleuma. E por último, e não menos importante, nós temos aqui que tranquiliza o shame. Gente, o elemento terra na medicina de atidez, ele é responsável pelo pensamento, pela preocupação. É natural que nós estejamos preocupados se tiver uma conta pra pagar, se tiver um compromisso amanhã que você não pode perder a hora. Mas nenhuma preocupação no mundo pode tirar seu sono. Tem gente que não dorme porque fica ali ruminando as ideias. Tem gente que não dorme porque fica pensando na morte da bezerra. Então, um dos pontos que pode ajudar você a ficar menos preocupado é o VC12. Em especial porque ele direciona a energia do estômago pra baixo. Então, isso não subindo, não vai afetar a sua cabeça com excesso de pensamentos, excesso de preocupação, obsessão mental. Então, assim, a obsessão mental na medicina chinesa está ligada ao mau funcionamento do estômago e do baço. Por isso, ele tem a ação, esse ponto, que está ligado diretamente ao baço e ao estômago de tranquilizar a mente. Além disso, gente, VC12 é uma característica dele. Ele pertence aos pontos mu frontais, pontos de alarme frontal. Quando você apalpa VC12 e sente dor no VC12, isso significa que você tem uma instabilidade do funcionamento, seja físico ou energético, do estômago e ou do baço pâncreas. Sempre que tiver, gente, qualquer problema de digestão, qualquer um, use VC12 que vai melhorar. Se você for acupunturista, você pode utilizar agulhas. Se você não for acupunturista, pressione de 1 a 3 minutos por dia esse ponto até que você melhore dos sintomas ou use pastilhas de silício, que você pode deixar por 5 dias, pausa por 2 e coloca novas pastilhas, assim sendo, até que você se sinta melhor. Espero que você tenha gostado. Tenho certeza que você, se não tiver problema de estômago, conhece alguém que tenha, ajuda a divulgar, porque VC12, gente, é um ponto de utilidade pública. Usem sem moderação. Um beijo grande pra vocês e até a próxima, pessoal!